Tanque cheio, mas bolso vazio. Em Catalão, já está ficando difícil de encontrar um posto com a gasolina comum abaixo dos R$ 6. Em Catalão, a gente subiu 1,79% o preço dos combustíveis de forma geral. Em todo o estado, listado pela LNP, o aumento chegou a 4% em algumas cidades. Então, a gente está dentro da margem, está dentro da média divulgada pela Associação de Petróleo. A Thaíta, que depende do carro para trabalhar, está insatisfeita. Demais. Estou achando muito caro, não estou gostando de jeito nenhum. Eu estou achando um absurdo, porque o combustível sobe todo dia, os postos cobram o preço que quer cobrar. Desde quando o petróleo é extraído, há um longo trajeto em que o combustível vai percorrer. E nesse trajeto, vai se adicionando taxas até chegar no tanque do consumidor. Para que a Petrobras possa neutralizar, em parte, esses aumentos que têm sido constantes, e fazer com que a população brasileira não sinta tanto esses aumentos, o governo, principalmente, que detém a Petrobras, que é o governo federal, ele tinha que ter uma tributação menor sobre os combustíveis. Para tentar aliviar esse sufoco, o Proconte Catalão fez uma pesquisa de preço. Na cidade, o maior valor encontrado na gasolina comum foi de R$ 6,29 e a mais barata, de R$ 5,84. Em média, o etanol ainda conseguiu se manter a R$ 4,41. A maior variação foi no diesel, que passou de 12%. A divulgação dos preços é para poder orientar o consumidor e, ao mesmo tempo, o dono do posto. Porque se tiver algum com preço muito alto, muito diferente dos demais, ele automaticamente já baixa. A gente percebeu isso nas duas pesquisas que a gente fez. Os postos que tinham um preço muito elevado, no outro dia lançou promoção, para poder reduzir um pouco esse preço e a cidade inteira consumir e começar a comprar dele. A gente percebeu isso nas duas pesquisas. E aí Obrigado.